Pode dar aquela relaxada, meu anjo. Finalmente a sexta-feira chegou. E com ela, o seu, meu, nosso, Serasa responde. O tema de hoje é cashback. Quer saber mais? Então roda a vinheta, ursão. Fala, meu anjo pagador de boleto. Belezinha? Já ouviu falar em cashback? Olha só, se nunca ouviu falar, é bom se informar, viu, meu anjo? O cashback pode ser muito vantajoso pra você, viu? Segura aí que a gente vai te ensinar tudinho que você precisa saber sobre ele, beleza? Mas é claro que vai rolar aquela troca. Eu ensino e você se inscreve no canal. Nada mais justo, né? Clica aí no botãozinho, vai? Não custa nada. Pronto! Agora vamos pra aulinha. Se você faltou a aula de inglês, não tem problema. Cashback significa dinheiro de volta. O nome é gringo, mas não é nada complicado de entender. O cashback é um programa de recompensas por reembolso. É quando você compra alguma coisa e recebe parte da grana de volta. Aí eu vi vantagem, hein? Pra gente que paga tanto imposto, ter pelo menos uma partezinha da grana voltando já é um bom negócio, né não? Aqui no Brasil, vários aplicativos e empresas já funcionam com essa função. PicPay, Melius, AmiDigital são só alguns exemplos de cashback disponíveis por aqui. É como um clube de vantagens, sabe? Geralmente essas empresas têm diversos parceiros vinculados ao aplicativo que permitem que parte do dinheiro das compras voltem pro consumidor. Quanto mais parceiro tiver, mais vantajoso é o clube. Pra usar é simples. Basta se cadastrar nos sites ou aplicativos parceiros com seus dados principais e dados do cartão pra compras online. Depois de preencher tudo isso, é só buscar uma empresa vinculada ao site ou aplicativo escolhido e fazer suas compras. Quanto mais compras você faz, mais dinheiro cashback você acumula até atingir o valor pra receber isso tudo de volta na sua conta. Fácil, né? E aí, aprendeu como usar essa vantagem tecnológica? Se tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outra questão financeira, pode perguntar aqui nos comentários com a hashtag SerasaResponde que a gente volta correndo pra te atender, beleza? Agora que eu já dei a minha aulinha, eu vou fazer um pedido. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!